E olha o Átila, vem colado, o Bruno deu o lado de fora pra ele, vem o Átila, os dois passam juntos, vem por fora, será que dá? Por fuera, Átila abriu do capricho, a bobobra da corrida foi essa. E olha o Átila abriu do capricho, a bobobra da corrida foi essa. E olha o Átila abriu do capricho, a bobobra da corrida foi essa. E olha o Átila abriu do capricho, a bobobra da corrida foi essa. E olha o Átila abriu do capricho, a bobobra da corrida foi essa. E olha o Átila abriu do capricho, a bobobra da corrida foi essa. E olha o Átila abriu do capricho, a bobobra da corrida foi essa. E olha o Átila abriu do capricho. E olha o Átila abriu do capricho, a bobobra da corrida foi essa. E olha o Átila abriu do capricho. E olha o Átila abriu do capricho.